E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Vem aí, Bruno Ribas! E está presente a nação tijucana! Alô, Borão! E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E quando falam recorrer o rei Luiz do Sertão, essa viagem arretada, lua clareia a inspiração. Vejo a minha mesa encantada com as belezas do Sertão. Tijuca o coração, meu olhar. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. E é unido da Tijuca, desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Essa viagem aretada Tua pareia A inspiração Desta velha mesa encantada Com as belezas do sertão Chuva, sol Meu olhar Brilhou entre as bastantes Aqui o visão de estudante Se a besta não Fui a queda inteira E no terceiro da feira O barro, o mestre, a criação O barro, a caú A flor do pangasso Em shot menina Nesse arrasta bem Como é um vadim Santo abençoado É, não é seu lado Me guia na fé A flor do pangasso Em shot menina Nesse arrasta bem Como é um vadim Santo abençoado É, não é seu lado Me guia na fé Em clara estação A triste partida Eu vi no caminho Vida soberita A margem do circo Espanto e o mal Voltando folclore A escultura Se mora que a noite já vem Saudades do meu São João Respeita Respeita É, não é seu lado Se eu sou do mar De ouro que só Numa serenata Vem, vou cantar O meu bem serenata Vem, vou cantar Te julgar A luz para a tua anuncia Na carua Levar meu povo Hoje tem coração A minha emoção Vai te convidar Pra te julgar Vem, vou recorrer Em terras da branca Encontra o marvão Pra coroar O rei do sertão A minha emoção Vai te convidar Pra te julgar Vem, vou demorar Em terras da branca Encontra o marvão Pra coroar O rei do sertão É assim que se faz Puramente na São Tijucano